E falha rapaziada, aqui eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje vamos reagir ao vídeo Como irritar um amigo com o chão é lava Do Dark Frame Vocês pediram bastante, então bora reagir aqui No final a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de seguir as redes sociais Na descrição, snap, twitter, instagram Se inscreve aí se você curtir Já deixa o like também porque é o segundo vídeo do dia Né, eu tô Me dedicando ao canal, então Deixa o like Me ajeitar aqui na tela e vamos lá Go O chão é lava Com a vassoura não Com a vassoura Olá a todos pessoal, daqui quem me fala é o Dark Sejam muito bem-vindos E eu hoje trago-vos aqui uma coisa que vocês estão me a pedir Muito, mas muito, muito Hoje eu vou gravar o chão é lava, mas eu tenho aqui um problema Eu tive a andar aqui pela casa e eu reparei Que todo o pessoal saiu de casa Mas como é o Dark tem que ser como irritar, né Ok, vou deixar a câmera aqui Espero que não Tá bom A única pessoa que tá cá em casa para além de mim É o Cásio E jogar ao chão é lava com uma pessoa é um pouco chato, né Mas eu vou fazer aqui uma coisa diferente hoje Hoje eu vou tentar irritar o Cásio com o chão é lava Porque ele tá sempre, constantemente, todo o dia A fazer chão é lava Meu, isso é muito irritante mesmo E vamos ver se ele se vai irritar E já sabem pessoal, vamos tentar aqui atingir uma meta de 100 mil likes Não, 100 é pouco, né 100 já começa a ser pouco Vamos bater a meta dos 300 mil likes Já tá quase 150 mil É, 300 mil likes neste vídeo Ok pessoal, então vamos lá ao primeiro passo Que é acordar o Cásio E eu vou acordá-lo já com o chão é lava Já vai acordar o cara Eles não trancam a porta Ou a chave é igual Que nem o pessoal aí falou no último vídeo lá do Que eu fiz do Do Windows Falou que a chave é igual das portas Por que eles não trancam, né Cásio, o chão é lava Cásio, o chão é lava 5, 4, 3, 2, 1 A cama é lava 5, 4, 3, 2 Cásio, o chão é lava 5, 4, 3 Gostas, Cásio, hein Gostas, gostas Tu estás sempre com o chão é lava Eu tô sempre com o chão é lava Mas não é quando tu estás a dormir O Dark tá parecendo um maluco Um carinha de um desenho Que eu assistia quando eu era criança Que tinha um cabelo pegando fogo Só que um fogo azul 5, 5, 5, 5 Eu não lembro o nome dele O chão é lava 5, 5, 5 O chão é lava 5, 5, 5 O chão é lava Já ganhei A cama é lava Não, para com isso A sério, para O chão é lava Sai do meu quarto O chão é lava Sai do meu quarto 5, 4, 3, 2, 1 Sai do meu quarto Como é que tu faz? O chão é lava 4, 3, 2, 1 Perdeste? O Dark tá em lava perdeu Posso me deitar? Ele sempre volta O chão é lava Ah, puta, outra vez A cama é lava Tudo é lava, Cássio Tudo é lava 5, 4, 3, 2 Eu também morri, eu também morri O ar não é Cássio A cama é lava 5, 4, 3, 2, 1 O chão é lava O chão é lava O chatão do chão é lava 5, 4, 3, 2, 1 Ih, vai perder Já tô na cama Quem olhar pra mim é lava 5 Quem olhar pra mim é lava A porta é lava 5 O ar é lava A cama é lava Ai não Já tá A cama é lava Pessoal, como podem ver O Cássio não pode entrar no meu quarto Né Vai, cadê o Cássio Agora sim eu tô na casa do banho Cássio Cadê o cabelo? A casa do banho é lava 5, 4, 3, 2, 1 Não posso me deitar meu cabelo? Caraca, mano Depois fica um guarda-roupa ali Tem outro cômodo 3, 4, 5 Espelha lava, cara 5, 4 A cara de quem tá gostando Essa não olha a voz Tu estás a olhar pro espelho? Não tô não Estás 5, estás a gravar Agora tô Aqui não, ó Mas tu estás lá ainda 5, 4 Posso arranjar o meu cabelo? Olha o meu arranjado, Cássio Sim, o teu tá arranjado Mas o meu não Eu tava a dormir O cabelo colorido é lava 5, 4 Não, as cores Com muitas cores 5, 4, 3, 2, 1 A cara de quem tá amando a brincadeira Perdeste, perdeste, perdeste Cabelo azul é lava Sai daqui, bora Estar dentro do quarto do caso é lava 5, 4, 3, 2, 1 Tem podre Está na hora do almoço E o caso provavelmente vai descer Para vir comer aqui na cozinha E eu vou ficar aqui à espera dele Até ele descer E assim que ele entrar aqui na cozinha Eu vou dizer o chão é lava E vamos ver o que é que vai acontecer Nossa, ele vai ficar ali mesmo O chão é lava, Cássio O chão é lava Cássio, o chão é lava Ai, é puta, é sério Agora não, mano Chão é lava, Cássio 5, 4, 3 5, 4, 3, 2, 1 Ah, perdeu Perdeu, Cássio caiu na lava Nossa, eu entorto a cabeça para ver Meu Deus O chão é lava, Cássio Para com essa mesa O cara está ganhando com medo Fiquei achando saco O chão é lava O chão O chão é lava, Cássio O chão é lava, Cássio O chão é lava, Cássio Cássio O chão é lava Nossa, mano Acho que eu nunca moraria Ficaria muito tempo com o Darko Mano, o cara não para Ah, ok, eu paro Mas eu só paro se parares De fazer isto sempre em casa Mas porquê? Porque isso irrita O chão é lava, Cássio O chão é lava 5, 4, 3, 2, 1 Mas eu não estou a horas a fazer isso O banco é lava 5, 4, oh puto, para, sério Então porquê que jogas? Oh puto, porque é uma... O chão é lava, Cássio Aaaaaaah A sério, dá-me essa mesa Olha o cara Não, não, não te vou dar 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 O chão é lava O chão é lava Agora é com o Darko Caraca Oh yeah Oh, oh yeah Cássio Eu consigo entrar em todo lugar, Cássio Aham, então o tapete é lava Os chinelos são lava e o chão também é lava Tapete é lava, o negocinho A bancada é lava Arca Arca Arca? O banco é lava Nossa, tem muita palavra aqui a diferença Cinco, quatro, três, dois, um Fica pulando Os sofás são lava Os sofás são lava Cinco, mesa é lava Nossa, vai quebrar aí Dois, um Consegui, eu consigo tudo Tô cansado já Cássio O chão é lava, Cássio Cinco, quatro, três, dois, um A cozinha é lava Ah, vai colocar graças Não vai colocar graças O chão é lava, o chão é lava Três, dois A mesa e a cadeira é lava Cinco, quatro Fala, comentou a mesa né Que lembro que no vídeo do Casa, a mesa era pequenina Tudo é lava e menos esta cadeira Cinco Não, isso vai perder, Cássio Cássio, isso vai partir, Cássio Cássio, isso vai partir Não, mas é isso Vai cá Tás lixado Eu não consigo parar de mim Tás lixado agora Tu queres brincar do chão é lava, né Mas tu queres brincar A série do chão é lava Então, o chão é lava agora Três, dois, um A mesa é lava Três, dois A cadeira é lava Três, dois, um O chão é lava Três, dois, um A relva é lava A relva é lava Três, dois, um A relva é grama Eu fico perdido Ganhei Que Deus da mãe O que é isso, mano? O sofá é lava, é Cássio O telemóvel é lava Cinco Quatro Três O chão é lava O chão é lava, Cássio Desculpa, Cássio O chão, a janela é lava Todo o chão do mundo é lava Não Nossa Cuidado, Cássio Ai o Ica ainda aqui Cássio Para com isso Cuidado, Cássio Tem três horas nessa merda, meu Deixa-me falar no telemóvel Posso falar? Não pode, não pode Para com isso No telemóvel O telemóvel é lava Para Cinco Telemóvel É engraçado A gente fala telefone Cássio O chão é lava O chão é lava O chão Já já lhe pega a vassoura Com a vassoura não, Cássio Com a vassoura não, Cássio Puta sério Da próxima vez Eu vou te dar uma vassourada A vassourada é lava A vassoura, Cássio, desculpa Eu prometo Eu nunca mais faço isso Eu prometo Eu prometo Oh, eu estou a ver a vassoura Eu vou te dar uma vassoura Ganho da chão é lava, Cássio Cinco Ai, aleijaste NÃO Cássio, desculpa Agora é sério Ah, movado Puta, eu não te quero aleijar Mas já me estás a irritar Eu estou a te irritar Sabes por quê, Cássio? Porque o chão é lava Atreves Um ciclo Estás a abrir por quê? Faz abrir por quê? Tem limite, né? A roupa é lava então Cinco Quatro O ar é lava Ah, não sabe brincar, cara. Tu não sabe ver que eu saí de jogada? Tu não sabe ver. É minha. Ele vai tirar a mão. Ganhei, Cassio! Ah, Cassio, tu não sabe jogar. Tu não sabe jogar, Cassio. Eu não vou brincar mais. Vai pro caralho, vocês. Vai, para o brilhante. Tá pelado ainda. Não, não, não. Para. Dá uma câmera. Vai cá. Acabou. Do nada. Acabou do nada. Caraca, não estou esperando isso, não. Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo. Como irritar um amigo com o chão é lava do Dark Frame. O Dark foi esperto, né? Ele juntou uma brincadeira que a galera está fazendo bastante no YouTube com o estilo de vídeo dele, né? Que faz mais sucesso. Que é como irritar amigo, como irritar namorada. Ah, o Cassio não sabe brincar, né, mano? Porra, só brincar um pouquinho de chão é lava. Só umas três horinhas falando chão é lava. Cara, eu nunca ficaria sozinho na casa com o Dark. Que nem o Cassio ficou ali, né? Porque, pelo amor de Deus. Não imagina você ficar ouvindo três horas no seu ouvido aqui, ó. Chão é lava, chão é lava, chão é lava. Ainda mais com essa voz que ajuda a hora pra caramba do Dark. Que ele tem essa voz de louco, sabe? Essa risadinha. E eu vendo aqui o vídeo apareceu ali no... Como o próximo vídeo, né? O como irritar uma namorada que eu gravei o react. Caso você não viu aí, dê uma olhada. E, cara, eu tô muito ansioso pra parte dois desse. O Dark tem que trazer logo, mano. Esse e o como irritar o jogador de LoL pra mim ver o Pi novamente se ferrando um pouco, né? Porque eu já não gosto de ver as pessoas se ferrando, né? Vou ser sincero com vocês. Depois desse vídeo aqui, eu fiquei enjoado com o chão é lava. Acho que eu não vou assistir mais nenhum vídeo de chão é lava, né? Porque, porra, 10 minutos de chão é lava, chão é lava, chão é lava. Agora aquele momento que eu tanto amo do vídeo que é lendo comentários pra ver o que a galera achou do vídeo. Vamos descer aqui pro primeiro. Maria Caetano. Quem for de acordo de o Dark irritar o antes, deixa up. Nossa, o antes eu acho que vai ficar pistola, hein? A galera pedindo como irritar a namorada 2 nos comentários. Acho que é o vídeo mais aguardado meu agora, pra esse ano agora. Antes era o cabelo do caracol. Agora eu acho que é esse daqui e o como irritar o jogador de LoL. O caso é muito chato a galera comentando. Tadido o caso. Bom, galera, a memória do meu celular encheu, então não tá mais gravando. Eu vou finalizar o vídeo aqui porque acabou a memória do meu celular. Mas espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar o vídeo com a tela preta. Desculpa, só o finalzinho. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Segue as redes sociais na descrição. Tem Snap, Twitter, Instagram. Confere aí. Deixa o like que é o segundo vídeo do dia. Por isso, minha dedicação. Eu mereço um like, né? Até o próximo vídeo. Tchau.